O jovem é preso após tentar agredir a mãe no Jacintinho. Ele admitiu que estava sob o efeito de drogas. A reportagem... Coloca o Jernão, por favor, aqui, Aninha. A reportagem é de Jernão Lopes. Vai contar pra gente essa história de agressão. Olha, nós estamos aqui em frente à central de polícia. Eu vou começar com o Jonathan, 19 anos de idade. Nisso, Jonathan, que bronca foi essa que... Você queria bater na sua mãe? Queria bater na minha mãe, não, velho. Eu queria que ela saísse da frente, tá ligado não? Pra mim quebrar os pilantras, velho. Você queria quebrar quem? Ah, eu vou dizer, é... Ficar só na minha, tá ligado não, velho. Os presos ali por trás, foi lá no bairro do Jacintinho, né? Por trás do Sítios Bar. Foi, foi, por trás do Sítios Bar. Porque os pilantras da aldeia e da grota do cigano quer atirar o cara como otário. O cara tem que matar mesmo, velho. Tu ia matar, cara? Ia, porque eu tenho uma pistola, velho. Só que tá intocado e eu não vou dizer onde tá, não. Cadê a pistola? Oxi, eu vou dizer onde é que tá, velho. Tem mesmo, Jonathan? Tenho, velho. Usou droga hoje? Usei, fumei sete baseados, tomei dez pedras de nó, de rufo, velho. Fumou muita maconha? Fumei sete baseados da natural, velho, sozinho. Da natural, hein? Da natural e outra. Prensado não existe mais nenhuma, meu irmão. Por quê? Oxi, porque 42 toneladas presas, e aí? E tu arruma dinheiro onde, bicho, pra comprar maconha? Oxi, eu vou, e aí interessa, velho, a galera. O que tu trabalha, Jonathan? Trabalho, velho. De que, homi? De nada, meu irmão. Trabalha ou não trabalha, Jonathan? Trabalho, de nada, velho, sem fazer nada, 24 horas na rua, velho. Não bata mais na mãe, não. Bati na minha mãe, não, velho. Tá aí ela pra dizer pra qualquer um, velho. Ela chamou, ela lhe prendeu dentro de casa, né, e se chamou a polícia. Ela me prendeu dentro de casa pra não ver eu fazer bagaceira na rua, velho. E por que tu não se conserta? Oxi, porque é bicho solto, é bicho solto, meu irmão. Mas tu agora é bicho preso, meu. Oxi, eu posso ser preso hoje, mas amanhã eu tô solto, e aí? Aí vai matar quem? Oxi, fique na sua, ninguém não vai saber não, velho. Tu mata não, Jonathan? Mato, velho. Que atitude de garotão é atitude de garotão, meu irmão. É que nem caba homem, velho. E tu é garotão, velho? Sou garotão, velho. Sou garotão. É a galera lá da Grota do Cigana? Não, não importa, a galera da onde é, velho. Os garrafão que pegavam, vão lhe dar um pau. Oxi, pau e a pistola que tem ali guardada. É a galera do Jaça, velho. E quem mexer, o bicho pega. É a Grota do Nenê, o terror é o bicho, velho. Pronto. Tá muito doido. Olhe pra câmera do cabelinho. Mande descer qualquer um da Grota pra Grota do Nenê, pra ver se eu não meto o bicho. Mete o bicho? E o que é meter o bicho? Manda aí, velho, filma aí, qualquer um aí, eu tô aqui. Olha aqui, olha aqui pra câmera do cabelinho. Peça desculpa, peça desculpa pra sua mãe. Mete o bicho, a galera da Grota do Cigana, em cima de mim, porque se não meter eu vou meter, velho. Rapaz, tu vai morrer. Morrer em terra, meu irmão. Já foste preso alguma vez? Já. Puxou cadeia? Não, puxei cadeia não, mas passei uns tempos. Passei uns tempos? Hoje todo mundo olhando. Achou demais. Tá muito doido, velho. Gata, que joia. Amanhã eu tô lá, ei, amanhã eu tô lá no Jassa, qualquer coisa pode passar lá na praça do Jacintinho, viu? A terceira. Tá paquerando as mulheres que passam aqui na porta da central de polícia, homem tem a juízo. Oxe, se o cara bebe, muito doido, derrufa, droga e tudo. Tu tá muito doido, não tá não? Tô, mas batendo na minha mãe não bato não. Cabeça, você quer ver o anel que eu tenho com o nome da minha mãe? Não tá no meu dedo, não. Tem o nome dela aqui e tem o anel que o nome dela tá com ela lá dentro. Tô ficando doido aqui, velho. Bato na minha mãe, ó. Agora, ela me empurrou pra mim não fazer besteira, velho, na rua. Porque a minha mãe, ela não quer ver o meu mal não, só quer ver o meu bem, velho. Agora eu, que sou um otário, só quero ver o meu mal, né? Aí, ó, é otário, vai fumar maconha. Tá ligado, não? As pedinhas. Não, pedra não, fumo não é não, velho. Fumo não é não, posso ser o maconheiro que for, mas não é fumo. Vamos encerrar, vamos encerrar a matéria, Jonas. Olha pra câmera do Cabelinho. E aí? Com imagens de Edmilson Cabelinho, apoio técnico do Márcio, para o Fique Alerta. Jonathan do Nascimento Batista. É com você, Jefferson. Você sente aí o efeito da droga, né? O efeito da droga deixou, esse rapaz, ele tentou agredir a mãe. Por conta da droga. No mínimo, não queria dinheiro, né? Querendo dinheiro, querendo... É, agora, totalmente transtornado, a conversa dele não junta a combina. O cara jovem ainda, podia estar estudando, trabalhando, mas que, infelizmente, é mais uma vítima da droga. Vai dizer o quê? Que ele é o culpado? Não, é uma vítima da droga, como são tantas vítimas que estão hoje sofrendo. Querendo... Algumas... A maioria querendo deixar o vício. Outras não, não conseguem mais enxergar que existe uma luz ao final do túnel. Outras não, não conseguem mais enxergar que existe uma luz ao final do túnel. Obrigado.